E domingo foi marcado por mais uma edição da Feira de Cascais, também no centro. O público aproveitou o dia do sol para curtir bastante as diversas atrações. O vento até era de inverno, mas o domingo foi de um verão vibrante no centro da capital. Mas uma edição da Feira de Cascais coloriu e encheu o entorno da Praça 15 com arte, cultura e muita música. O evento é promovido pela Fundação Franklin Cascais, por meio da Prefeitura Municipal. A edição deste fim de semana contou com 10 ambientes simultâneos, 3 palcos e muitas atrações. Teve orquestra de baterias, muito jazz, exposições e muita opção na hora de fazer um lanchinho. Para a criançada teve também programação especial, com brinquedos infláveis, pintura facial e até boi de mamão. O pequeno Murilo, de apenas um ano e sete meses, estava animado. Adora música também, né filho? E se teve atrações especiais para os pequenos, gente grande também ganhou espaço. Durante a feira, aconteceu o primeiro torneio de dominó a Mó Querido, em torno da Centenária Figueira. O Everaldo, que estava prestes a se tornar o campeão da competição, já garantia. Era coisa séria, com gostinho de brincadeira. A competição está boa, nós estamos aí tudo parceiros, tudo amigos. E o que vale a esportivação, a gente vai comemorar, curtir tudo junto. Teve também exposição de carros antigos, dos tradicionais bonecos do berbigão do Boca e muito artesanato. É sensacional ver a cidade viva, né?